A maneira como certos adeptos, na maior parte dos casos relacionados com o Benfica, claramente me ameaçam e dizem que eu mereço ser assassinado, ou mesmo à chegada ao aeroporto da Portela, imediatamente mereço ser assassinado. Estas ameaças de morte, algumas delas foram entregues às autoridades francesas, que consideraram que as ameaças são válidas e que devia levá-las muito a sério. Por isso é que me foi proposta a entrada num programa de proteção de testemunhas em França. Infelizmente, as autoridades portuguesas meteram-se no meio e destruíram tudo. Destruíram as colaborações que eu estava até com a Europa. E que são uma questão de vida ou de morte e que não me enviam para Portugal. São uma questão de vida ou de morte e que não me enviam para Portugal. Confiante. Foi Pinto, disse mesmo que era um caso de vida ou de morte. Tem medo de ser, de que lhe aconteça alguma coisa em Portugal. Mas vocês sabem o que se está a passar em Portugal, não sabem? Não tenho mais nada a dizer. Se tiver a garantia das autoridades portuguesas que vai ser protegido, aceita ser extraditada. Ou seja, se mudar, disse em tribunal que desde 2015 nunca lhe pediram ajuda e nunca o protegeram. Se houver essa garantia do Ministério Público Português, aceita ser extraditada. Duvido que exista essa vontade do Ministério Público Português em considerar essa hipótese. Falou do Benfica, Rui Pinto. Foi o Rui Pinto que acedeu aos mails do Benfica, ou não? Falou ali dentro do Benfica duas vezes, dando aliás como exemplo do não funcionamento da justiça sobre este setor. Exatamente, o Benfica é um exemplo, o caso do Benfica é um exemplo em que uma justiça de Portugal é inexistente no que toca ao futebol. Isso é óbvio. E acha que o Benfica consegue dominar a máquina judicial portuguesa? Toda não, mas uma parte dela está clarinho como a água. E é isso que não lhe dá garantias para que está a precisar? Exatamente. Quando diz que tem... Para ser julgada em Portugal, tem a ver com o Benfica, é isso? Tem a ver, não só com o Benfica, mas com a parcialidade da justiça em relação ao futebol. Porque é bastante claro que não houve nenhum clube de futebol, nenhum elemento de um clube de futebol condenado a um crime de corrupção, de lavagem de dinheiro. Porque não vivemos num Estado de Direito, eu começo a ter muitas dúvidas, sinceramente. A minha prioridade é colaborar com a justiça francesa, que foi a justiça francesa que mostrou mais garantias. Portugal nunca quis saber de mim. Portugal agora quer-me pôr a cabeça a prémio, quer-me mostrar como um troféu, quer-me tratar como um Bin Laden. Foi essa a percepção que tive na conferência de imprensa do Sr. Carlos Cabreiro. Ainda por cima, se elementos ligados à Doyen tiverem reuniões clandestinas com inspetores da Polícia Judiciária que nem fazem parte do processo, isto é gravíssimo. E quando vemos inspetores da Polícia Judiciária a usarem e-mails pessoais para falar com elementos da Doyen e tratá-los quase como amigos, isto também é gravíssimo. O Ministério Público investiga isso? Não investiga. O Ministério Público não quer saber. E provas disso? Tenho. Estou em França. Mas entregou em França as provas? As autoridades francesas? Entreguei provas disso às autoridades francesas. Elicam a Polícia Judiciária? Exatamente. E elementos da Polícia Judiciária. E esfias da Polícia Judiciária. Neste momento as autoridades francesas têm documentos que provam isso? Exatamente. Têm documentos claríssimos que mostram que a investigação foi feita de uma maneira completamente irregular. Isto é escandaloso o que está a acontecer, mas... Mas é assim. É a vida. Não muda porque em Portugal não há cultura do desporto, não há aquela cultura pelo futebol. Em Portugal há cultura do clubismo. O que vai mudar? E ainda por cima quando temos inspetores da Polícia Judiciária, magistrados, juízes que infelizmente levam a paixão clubística muito a sério e recebem convites, VIP, para assistirem a jogos de futebol. Basta isso para se perceber que as coisas em Portugal não vão mudar. Portugal está podre. Realmente tristece-lhe de alguma forma. É, claro. O caminho que fez não foi suficiente. Claro que me interesse, porque eu vejo outros países motivados em lutar contra a corrupção no futebol. E Portugal não está. Portugal é tudo uma treta. O que se tem passado no caso dos e-mails, é todo o peixe. É tudo uma treta. Não vai acontecer nada. Não estou a falar apenas só do futebol. Basta ver no caso de Portugal os LuxLeaks, os Panama Papers, os SwissLeaks. Em Portugal parece que não acontece nada. Não há nenhuma investigação. O Estado não consegue recuperar dinheiro nenhum. Nos outros países as investigações avançam, recuperam milhões e em Portugal não recuperam nada. E agora, devido a esta pressão pública que existe em relação à conexão entre o Futebol X e o caso dos e-mails do Benfica, os alarmes soaram todos no Ministério Público, procuradoras, polícia judiciária ligada, ligada, indiretamente, adeptos. E agora, devido a esta pressão pública que existe em relação ao Futebol X e-mails do Benfica,